Ah 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 Eita, a metralha dosовали, só mandelão Ei novinha da Marconi faz um favorzinho pra mim Ei novinha do Elipa faz um favorzinho pra mim Ah ah chupa ai ah ah chupa ai Chupa aí, chupa aí Ei novinha da Marconi, faz um favorzinho pra mim Ei novinha da 17, faz um favorzinho pra mim Chupa aí, chupa aí Deixa molhadinho pra depois tu senta aqui Chupa aí, chupa aí Deixa molhadinho pra depois tu senta pra mim Ei novinha da Nitroponte, faz um favorzinho pra mim Novinha das casinha, faz um favorzinho pra mim Ei novinha da Caixa d'água, faz um favorzinho pra mim Chupa aí, chupa aí Deixa molhadinho pra depois tu senta pra mim Chupa aí, chupa aí Deixa molhadinho pra depois tu senta aqui Ei novinha da Marconi, faz um favorzinho pra mim Ei novinha do Elipa, faz um favorzinho pra mim Ei novinha da 17, faz um favorzinho pra mim Ei novinha da 17, faz um favorzinho pra mim Deixa molhadinho pra depois tu senta aqui Deixa molhadinho pra depois tu senta pra mim Ei novinha do Elipa, faz um favorzinho pra mim Ei novinha da Nitroponte, faz um favorzinho pra mim Ei novinha da Caixa d'água, faz um favorzinho pra mim Ei novinha da Caixa d'água, faz um favorzinho pra mim Chupa aí, chupa aí Deixa molhadinho pra depois tu senta pra mim Chupa aí, chupa aí Deixa molhadinho pra depois tu senta aqui